Nós gostaríamos de saber, Dona Teodora, por que a senhora acha importante estar participando desse projeto Restaurar Alto Vale? Eu acho que é bom a gente preservar a natureza, porque a falta de água existe bastante, mas com essas secas eu acho importante a gente ajudar a natureza, porque cada vez fica mais difícil com o planeta, a gente tem que fazer o possível que a gente possa fazer, eu tenho essa ideia de continuar fazendo isso, a gente faz o possível, para mim isso ali eu acho que é bom, para mim não é mais tanto, mas com gerações para frente. Música 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 Música